Existem várias pessoas que diagnosticaram de maneira correta e adequada o que tem acontecido hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas o remédio, a gente está na busca por um remédio. O Marcel Van Raten, desde o ano passado, vem trabalhando a questão da CPI do abuso de autoridade, com muita dificuldade para adquirir assinaturas. Ele conseguiu as assinaturas. Agora, a questão que fica, Marcel, e parece, eu tenho falado muito isso nos programas que eu participo, parece uma espécie de nó górdio. É um problema de fácil resolução, mas que parece impossível de ser resolvido, porque existem forças que trabalham contra a resolução desse problema. E agora tem essa mobilização em torno do Arthur Lira. Ninguém sabe se essa CPI vai ser pautada ou não, se ela vai ser instaurada ou não. E mesmo se ela for, mesmo que ela seja instaurada, as pessoas ainda têm uma preocupação adicional. Eles viram a CPMI do 8 de janeiro e como ela foi totalmente desvirtuada, e eles têm medo que isso possa vir a acontecer se acontecer a instauração de uma CPI do abuso de autoridade. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso e de como ela seria propositiva no que se refere à responsabilização de agentes do Poder Judiciário que abusaram do poder que eles detêm. Nós estamos vivendo um momento de um Congresso acovardado e vendido. Essa é a verdade. Um Congresso acovardado e vendido. Com um presidente do Senado e um presidente da Câmara que deveriam agir para defender as imunidades parlamentares, defender a Constituição de quaisquer ataques que venham de quaisquer dos poderes, mas que, na verdade, estão subjugados, estão de joelhos aos demais poderes, quando não estão mancomunados com os seus arbítulos. Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara. Vocês lembram bem que eu concorri à eleição. É certo que eu decidi concorrer muito em cima da hora, na antivéspera do dia da votação, porque havia outro candidato, inclusive do PL, que seria lançado, mas desistiu. Ele teve todo o direito de desistir, mas nós estávamos trabalhando o seu nome fazia mais de dois meses até o momento da eleição, mas ele desistiu na antivéspera e eu acabei me colocando porque eu não admitia votar no Arthur Lira. E por quê, Marco? Porque já sabia, naquela época, quem acompanhava político, tinha o mínimo de noção, de que ele não cumpriria com as palavras empenhadas com a maioria dos parlamentares que votaram nele na direita, porque ele já tinha feito, durante os primeiros dois anos, uma série de acordos com o Supremo Tribunal Federal, contrário àquilo que a direita gostaria que ele fizesse. Por exemplo, manteve Daniel Silveira preso, manteve ele na cadeia. Foi Arthur Lira que trabalhou os votos para manter Daniel Silveira na cadeia. Voto impresso. Ele que enterrou o voto impresso. Nós tínhamos os votos, inclusive, tinha sido aprovado primeiro na Comissão Especial, ia ser aprovado no plenário, mas Arthur Lira trabalhou, eu lembro bem disso dele, inclusive, dizendo que estava atrás dos 80 votos para reverter o voto impresso no plenário, que era uma defesa antiga, não só da direita, inclusive muitos parlamentares do PT no passado, o PDT que tinha proposto inicialmente o voto impresso no Brasil e tantos outros parlamentares de centro, de todos os lados, que eram favoráveis ao voto impresso e o Lira foi lá para satisfazer o Supremo Tribunal Federal, que enviou, inclusive, um de seus ministros, o ministro Barroso, que era, então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para ter uma conversa, eu diria nada republicana, nas dependências do Parlamento Brasileiro com os líderes partidários, para convencê-los de que não seria uma boa ideia o voto impresso, e Arthur Lira foi quem empenhou sua palavra para enterrar-lo. E, por fim, terceiro motivo para não confiar em Arthur Lira na sua reeleição à presidência da Câmara, ele não deixou instalar a comissão especial para tratar da prisão após condenação em segunda instância, que poderia levar Lula e tantos outros corruptos para a cadeia. Estou só dando três exemplos de fatos concretos realizados por Arthur Lira nos primeiros dois anos de mandato que jamais poderiam ter me permitido que a direito reelegesse para a presidência da Câmara, mas, infelizmente, muitos acabaram votando nele. Hoje estão arrependidos, que bom, mas, infelizmente, na época, não houve ação para impedir. E, do lado do Senado, nós até tivemos um esforço de mais de 30 senadores que votaram em Rogério Marinho para a presidência do Senado. Infelizmente, ele não venceu, mas foi demonstrado ali que a oposição tinha alguma força, mas ficamos na mão também de Rodrigo Pacheco nesses primeiros dois anos de mandato dessa nova composição do Senado renovada em parte, mas que, lamentavelmente, nós não temos ainda a maioria. Então, para concluir a resposta, para não dominar também o debate, aliás, eu quero muito ouvir o Rodrigo Aludmila muito mais do que falar. A CPI do abuso de autoridade pode não ser instalada? Pode até ser que não seja instalada. Nós temos tudo que uma CPI precisa para ser instalada. Tem prazo para funcionar, tem a composição que ela deve ter de número de membros e, finalmente, tem o fato determinado. Tudo o que diz a Constituição está lá, né? As censuras, os bloqueios de contas, os abusos de autoridade cometidos, ainda antes do 8 de janeiro. É importante lembrar que o nosso requerimento de CPI já tinha sido protocolado no ano passado e nós protocolamos exatamente o mesmo depois da morte do Clesão, que foi o que acabou mobilizando, finalmente, o número suficiente de parlamentares para assinar o pedido de CPI. Mas, se não for instalada, a gente já sabe que foi por descumprimento, mais um, de Arthur Lira da Constituição. E, se for instalada, Marco, ainda que nós possamos correr o risco de termos uma maioria governista e, mesmo que isso aconteça, o que é menos provável na composição da Câmara do que na composição mista, como era a CPMI do 8 de janeiro, o M de mistas, senadores e deputados, a CPI é só de deputados, ainda que isso aconteça, assim como a CPMI do 8 de janeiro foi importante para levar ao público uma série de informações que não se conhecia. Por exemplo, o fato de as imagens terem sido apagadas do sistema do Ministério da Justiça, esse fato só veio a público por causa da CPMI. Ainda que nós tenhamos uma maioria governista, nós teremos a exposição como houve na CPMI do 8 de janeiro de uma série de fatos que historicamente são relevantes e certamente vão levar a, se não no curto prazo, no médio ou, infelizmente, talvez no longo prazo, ter todas as informações necessárias para reverter esse triste cenário político que nós vemos hoje no Brasil. Então, desculpa a resposta um pouco longa e tentei cobrir todos os tópicos necessários para essa tua primeira pergunta, mas eu não quero que ninguém perca a esperança e desista daquilo que nós temos de melhor no nosso país, que é a boa vontade das pessoas que querem um país melhor e a gente precisa contar com cada um para reverter essa situação. e a gente precisa